Olá gente, aqui quem está falando é o Valdir Fernandes, o Belo Amado. Eu vou cantar pra vocês uma música do meu disco Te Amo e Te Odeio. Valdir Fernandes Antes de chegar lá fora estou de volta pra você O coração faz coisas que a gente não quer fazer Por mais que eu tente impedir é sempre assim Eu te odeio e não quero te querer E mesmo não te querendo eu sou você Você sou eu E nessa indecisão estou sofrendo Por te amar tendo não te amar Se uma razão me pede pra partir Mil razões também me pede pra cuidar E assim eu me encontro dividido Me achando e me perdendo nesse amor que não tem jeito Eu não posso te amar e te odiar Ao mesmo tempo desse jeito O coração faz coisas que a gente não quer me fazer Por mais que eu tente impedir é sempre assim Eu te odeio e não quero te querer E mesmo não te querendo eu sou você Você sou eu E nessa indecisão estou sofrendo Por te amar tendo eu sou eu Por te amar tendo não te amar E nessa indecisão Por te amar tendo não te amar Se uma razão me pede pra partir Mil razões também me pede pra cuidar E assim eu me encontro dividido Me achando e me perdendo nesse amor que não tem jeito Eu não posso te amar e te odiar Ao mesmo tempo desse jeito É isso aí galera Bom dia Fernandes Te amo e te odeio Música nova